Salve as primeiras raízes de Nagô Quem é ele, o rei de Nagô? Apresente que eu quero ver Meu canga e chujeriri Apresente que eu quero ver É meu canga e chujeriri Mas quem é ele, meu rei de Nagô? É o meu e chujeriri Mas quem é ele, meu rei de Nagô? É o meu e chujeriri Ele é rei de Nagô Ele é meu e chujeriri Ele é rei de Nagô Ele é e chujeriri Bate berimbau Berimbau Que eu quero ver Oi, toca berimbau Berimbau Que eu quero ver Em ganga, em ganga, em ganga Ele é chefe da nação Em ganga, em ganga, em ganga Ele é o chefe da nação O rei de Nagô O rei de Nagô É o pai da calunga maior Que está lá no meio do mar Vem com os seus guerreiros Ele vem pra trabalhar Ele é ganga, ele é ganga, ele é ganga Ele é o pai dos gangas Ele é chefe de Nagô Ele é rei de Nagô Ele é seu gererê Ele é rei de Nagô Ele é seu gererê Deixa o gererê Vem trabalhar Vem trabalhar na quimbanda Nagô Ele é chefe de Nagô O rei de Nagô É seu gererê O rei de Nagô É seu gererê O rei de Nagô É seu gererê Toca berimbau Que agora eu quero ver Oi, toca berimbau Que agora eu quero ver Ele na minha quimbanda O seu gererê Ele na minha quimbanda O seu gererê A quimbanda a gererê A quimbanda a gererê A primeira de Nagô A quimbanda a gererê A raiz de Nagô O meu chefe de Nagô É o meu pai gererê Oi, toca berimbau Que agora eu quero ver O que é um berimbau Uma corda e uma cabaça E um pedaço de pau O que é um berimbau É uma corda e uma cabaça E um pedaço de pau Eu chamo o seu gererê Da quimbanda de Nagô Eu chamo o seu gererê Da quimbanda de Nagô Rei do Congo Rei do Congo Rei do Congo Rei de Angola É rei do Congo Rei de Angola É macumba, macumba, macumba de chão Ele é rei do Congo Ele é o rei do Congo Ele é o seu gererê Ele é o seu gererê Oi, toca berimbau Que eu quero ver Oi, toca berimbau Que eu quero ver A quimbanda de Nagô O rei é o seu gererê A quimbanda de Nagô O rei é o seu gererê Ele é chefe da nação Dos arraios de Nagô É o chefe da calunga Ele é seu gererê Ele é seu gererê Gererê é ganga Oi, é ganga o seu gererê Gererê é ganga Ele é ganga o seu gererê Gererê é ganga Ele é ganga o seu gererê Gererê é ganga Ele é ganga o seu gererê Oi, toca berimbau Que agora eu quero ver Oi, toca berimbau O que agora eu quero ver Gererê é tinaku Tinaku é xiriri 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 Toca berimbau Que eu quero ver Oi, toca berimbau Que eu quero ver Peixe de ganga Dinaku é xiriri Peixe de ganga Dinaku é xiriri Peixe de ganga Dinaku é xiriri Oi, toca berimbau Que eu quero ver O eixo de ganga de Nagoa é geredê O eixo de ganga de Nagoa é geredê O eixo de ganga de Nagoa é geredê Beijo de ganga, ginagô e gerilê Quem é rei ginagô é seu gerilê Quem é rei ginagô é seu gerilê Foi baixo berimbau, o que eu quero ver Foi baixo berimbau, o que eu quero ver O que é um berimbau, uma capaça e uma corda e um pedaço de pau Chamo na quinta, o senhor gerilê Ou chamo na quinta, o senhor gerilê Quem é o rei ginagô é o meu xixu gerilê Ele é o rei ginagô é o meu xixu gerilê Ele é o rei ginagô é o meu xixu gerilê Voca berimbau, o que eu quero ver Vem o rei do todo, vem o rei de Angola Vem o rei de todo, vem o rei de Angola Ou preparar a panela, ou azeite de vendê Vem a sentar os tangas que agora eu quero morrer Na Calunga Maior e Na Calunga Menor Na Calunga Maior e Na Calunga Menor Ele é o rei de Angola de toda a nação, é seu gerê Ele é o rei de Angola de toda a nação, é seu gerê Ele é o rei de Angola de toda a nação, é seu gerê Ele é o rei de Angola de toda a nação Ele é o rei de Angola de toda a nação, é seu gerê Ele é o rei de Angola de toda a nação, é seu gerê